É o chefe. CBN na Campus Party Oi, eu tô aqui na Campus Party e pra você que gosta de jogar mas não tem como comprar, aqui é o paraíso. Lá em casa eu tenho internet de 10 MB. 10 MB, isso já é rápido pra mim. Eu cheguei aqui, tem internet de 40 GB. Só no meu computador chega quase 1 GB, cara. Eu baixo série, jogo, filme, acima de 50 MB por segundo. Onde no mundo você vai encontrar isso aqui, cara? Onde no Brasil? É sensacional, cara. Vem pra cá. Meu nome é Amaury Jr., repórter, campuseiro, diretamente da Campus Party para a CBN.